Finalmente criei vergonha na cara e vou redecorar o meu quarto E aí pessoal, tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é a primeira parte da saga redecorando o meu quarto Eu já estou há mais de um ano enrolando pra redecorar isso daqui Porque desde quando eu me mudei pra cá, ela está com essa decoração As decorações já estão caindo, aquelas plantinhas ali, tinha várias, já caiu tudo E está precisando dar uma redecorada pra ficar mais a minha cara Que eu acho que já não está mais tão a minha cara assim E é isso gente, antes de começar o vídeo já deixa o seu like Porque depois você vai esquecer Poxa gente, só clicar no botãozinho e pronto, já me ajudou Se inscreve aqui embaixo no canal que a gente está rumo a 500 mil inscritos E também me siga na minha C2S que está aqui embaixo Lembrando que essa semana está sendo vídeo novo todo dia no canal Então já ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo E é isso gente, agora chega de blá 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 E bora lá Pra quem acompanha o canal já faz um tempinho sabe que eu já venho guardando algumas coisas de decoração Pro meu quarto novo, faz tempo né Tá tudo entulhado aqui E hoje finalmente eu criei vergonha na cara e a gente vai começar a redecorar esse quarto Eu ainda não tenho tudo aqui pronto Provavelmente a gente vai ter que separar em vídeos Porque tem coisa que nem chegou ainda Tem coisa que eu vou ter que ver se eu vou querer colocar Andei pesquisando no Pinterest mais ou menos algumas coisas que eu queira fazer Pra ser bem sincera, eu não tô tipo com 100% de certeza que vai ser essa decoração que eu quero Porém eu vou fazendo e vou vendo se eu vou gostando E eu espero que fique lindo e maravilhoso Perfeito né Pra quem não conhece meu quarto eu vou estar mostrando pra vocês agora como que ele tá hoje Ignorem a bagunça Olha só gente, aqui é a porta do meu quarto né Aqui já vem pro guarda-roupa E essa é a visão que você tem quando você entra no quarto Aqui tem essas mesinhas né Que tá como isso aqui gente Tá no meu controlador continuado uma garrafinha de água Bebam água inclusive Essa parte aqui eu pretendo mudar Não quero mais deixar essas plantinhas aqui A placa com certeza eu vou deixar ainda Mas eu pretendo fazer outras coisas aqui nessa parede Quero tirar esse LED aqui também Porque ele já está estragado Eu pretendo comprar outro A cama está assim Eu pretendo até trocar também de... Agora tudo bem que aqui tá com uma mantinha só pra mim dormir né Mas eu quero comprar uns edredons bonitinhos sabe Pra combinar com a estética do quarto Nessa outra mesinha aqui também eu quero tirar essa decoração Tipo tem um unicórnio ali né Tá todo bagunçado também Tá com umas caixas ali Pretendo trocar também Aqui é o meu banheiro Não vou mudar nada no banheiro por enquanto Essa aqui é a parte onde eu mais quero arrumar né Porque já está caindo todos os papéis Olha tem papel que já caiu Já foi recolado Enfim Quero tirar tudo isso aqui Vou mudar minha decoração Ignorem que a minha escrevinha está toda bagunçada Mas eu também quero redecorar ela Deixar ela mais neutra Ela tá com muita coisa em cima A minha penteadeira também tem que limpar gente Ela tá toda suja e tudo mais E é de pó sabe Que fica acumulando Tem que limpar Basicamente ela está assim Aqui meu guarda roupa Que vai ser esse aqui né O chinelão da gata E é isso gente Dentro dessa sacola tem algumas coisinhas de decoração Que eu já venho acumulando faz tempo Porque eu enrolei pra redecorar esse quadinho Vocês não estão entendendo tá Tem mais plantinhas essa daqui que eu comprei Tem quadinhos Olha só gente Esse aqui eu achei muito bonitinho Eu ainda não tenho certeza de onde eu vou estar colocando eles Mas a gente vai estar arrumando um espacinho Isso daqui que provavelmente a gente vai arrumar nesse vídeo Eu tenho algumas fotinhos polaroid Onde eu quero colocar Tem vasinho de flor que eu quero redecorar Aquela parte ali das mesinhas Do lado da cama Quero botar uns vasinhos Umas coisinhas mais legais Porque agora tá muito vazio Enfim Tem várias coisinhas aqui E também temos este espelho aqui Que tá há um mês guardado Eu não tenho vergonha na cara de colocar ele Nem abrir ainda Então a primeira coisa que a gente vai fazer É tirar todas essas imagens daqui Porque eu acho que já não combina mais Tá na hora de trocar De arrumar isso daqui As imagens já estão bem falhadas Já estão bem mais claras E tá na hora de trocar né É nessa hora que a gente se arrepende Porque eu vou ter que tomar muito cuidado Pra não estragar a parede Porque tá grudado com fita E eu já tentei tirar esses dias E eu acabei tirando um pouco da tinta da parede E é isso gente Vamos à obra Não fiz nem a primeira parte E já estou prestes a desistir Tem como voltar no tempo Gente do céu Olha isso daqui Olha como tá a minha parede Meu Deus do céu Não me perguntem o que eu vou fazer com isso aqui Porque tipo se pintar por cima Ainda vai dar pra ver E eu não tô afim de pagar alguém pra pintar E gastar dinheiro com isso Eu realmente Vamos ver se de longe dá pra ver Ah Dá Um pouco dá né Mas enfim Aqui provavelmente eu vou colocar o espelho Inclusive vou abrir ele aqui agora É esse aqui ó gente Ele é um redondinho Daí eu vou colocar umas fotinhos polaroid Que eu já vou pegar Eu tinha pensado em colocar uns nichos ali em cima Só que eu acho que com esses buracos vai ficar muito feio Então eu deveria me tentar aqui esconder esses buracos Aí eu pensei em colocar aquelas plantinhas que tem ali atrás Só que não sei se vai ficar legal né Porque se vai ter um espelho ali Enfim Vamos ter que ver no que vai dar né Vou primeiro colocar o espelho e as fotinhos Depois a gente vê se vai ficar legal O espelho é assim gente A minha ideia seria colocar o espelho mais ou menos aqui Não sei se iria ficar legal Ao redor colocar algumas fotinhos polaroides Se vai ficar bonito Não sabemos Vou pegar as fotinhos pra ver Olha só gente São várias polaroides com a minha família Com meus amigos Eu sozinha Da Melzinha Só não tem da Luna Porque quando eu fui fazer Eu ainda não tinha a Luna Tem vários tamanhos Mas os que eu quero colocar Eu acho que são desse tamanho aqui Eu acho que vai ficar mais bonitinho Deixa eu tentar dar uma organizadinha Pra ver como é que iria ficar ali na parede Essa daqui é a minha inspiração E ficou assim a organização Eu não sei se eu gostei Eu queria que ficasse mais algumas aqui Porém como o espelho é grande E a parede ela não é tão larga Não cabe muitas polaroides desse lado E nem do outro Então tem que colocar mais em cima e embaixo Mas na hora que eu for colocar na parede Também eu vou dar uma ajeitadinha melhor né Mas por enquanto ficou assim Bom é que ele já vem com uma fita aqui atrás né Então é só grudar na parede E é isso Gente, meu irmão vai me ajudar Oi Tive a vida de acordar pra mim me ajudar Será que tem que botar mais fita ou essas daí Da? Do que colocam essas aqui? Não, já vi Não é porque eles devem ter posto com um dia aqui Calma, deixa eu ver se tá reto né Gente, o que vocês acham? Tá reto ou não? Não tá ou não? É uma pior que se colar errado Agora não vai ver se Será que tá certo isso? Se não tá agora, vai tá Não, mas acho que tá né Um, dois, três Três espelhos no quarto E mais um no banheiro A mãe gosta de subir E mais nem vai ver se Ok, galera, ficou assim. Eu não sei se eu estou gostando, porque de longe... De longe ele ficou meio estranho, né? Na câmera ficou até mais, mas enfim. Eu queria colocar isso daqui, mas eu não sei se vai combinar. Vou tentar, se ficar feio a gente tira. Mas com a coisa também, eu pensei em colocar uns nichos ali em cima. Só que eu não queria deixar essa parte de baixo sem nada, sabe? Daí não tem o que colocar. Provenciei uma escada. Gente, eu acabei colocando esses raminhos aqui. Coloquei só os dois lados e coloquei mais fotinho, porque eu achei que ficou mais legal. E ficou assim, de longe. Ele está assim. Eu não tenho certeza se eu gostei, porém eu vou estar pedindo sugestões pra vocês do que colocar ali em cima. Se eu coloco ou não, ou deixo assim. Porque, sei lá, eu estou achando muito vazio ali, ali também. Só que ao mesmo tempo eu estou achando bonitinho, sabe? Eu também não quero poluir, igual antes estava cheio de imagem, cheia de coisa. Não quero deixar tão poluído assim. Mas enfim, eu tenho umas coisinhas pra resolver agora. Então, depois eu volto aqui pra gente continuar a nossa redecoração. Gente, voltei. Já está de noite e eu tenho que terminar essa bagaça logo, né? Obviamente eu não vou conseguir redecorar tudo nesse vídeo. Tudo hoje, no caso. Porque ainda faltou coisa pra chegar. Eu tenho que comprar LED nova. Eu vou ter que tirar essa LED aqui que está estragada. Eu ainda nem decidi se a parede vai ficar assim. Enfim, agora a gente vai organizar isto daqui. Que nada mais, nada menos que uma gradezinha. Onde eu vou colocar mais fotos. Eu tenho essas daqui que elas são em tamanhos diferentes. Elas são um tamanho menor, ó. Bem fofinha. E é isso. Só que antes eu preciso limpar essa minha escrivaninha, essa minha penteadeira. Porque ela está manchada. É de pó. E com coisa que nem era pra estar aqui em cima. Pausa pra Luna dormindo. Tá cuidada, minha filha? E a irmãzinha dela aqui. Né, meu? As lindas. Ficou uma bagunça a minha cama? Sim. Porém agora está limpo, gente. Olha. Está sem pó, está limpinho. E agora eu vou organizar isso daqui. Como eu falei pra vocês, eu não quero deixar mais uma coisa tão colorida igual tava. Então, os lápis eu vou ter que deixar porque eu realmente uso eles. Então, vou ter que colocar eles. Porém, eu não vou mais colocar esse calendário aqui. Porque ele é bem colorido, né? E tudo mais. E nem essa fita aqui, porque nem tem fita mais, né? Eu comprei esse outro calendáriozinho aqui. Na Shein. Que eu acho que ele vai ser mais neutro. E também vai combinar com o... Com a nossa grade. Então, eu vou colocar ele. E também ele é menorzinho. Então, vai ocupar menos espaço. Ok, gente. Ficou assim. Achei que ficou bem menos poluído, né? Só coloquei as canetas. E o nosso calendário. Que com certeza eu não vou ficar mudando toda hora. Isso aqui vai ficar nesse dia aí. Nunca mais vou mudar. E é isso. A minha penteadeira não tem o que mudar, né? Porque realmente essas coisas eu uso. E também não cabe mais nada nessas gavetas. Então, vai ter que ficar ali mesmo. E é isso. Agora vamos arrumar a gradezinha. Eu tenho esses ganchinhos aqui. Que vai ser como eu vou colocar a grade. Eu vou basicamente colocar aqui assim. E daí eu vou pendurar a grade. E as fotinhos eu vou pendurar com esses grampinhos aqui. Transparente. Olha só. Não quer focar, mas enfim, olha. Fingem que essa câmera não tá, tipo, muito torta. Melhorou? Não. Enfim. A grade vai ficar mais ou menos assim. Daí eu vou colocar as fotinhos e tudo mais. Só que antes eu tenho que ver se vai tá no centro isso aqui, né? Tá no meio? Não sei. Grampinhos colados. Se tá reto aí já é outra história, né? Mas enfim, agora vamos colocar a nossa gradezinha. Será que é assim ou assim? Acho que é assim. Vamos ajeitar aqui. Pronto. Ai, gente. Ficou fofinho, vai. Agora vamos organizar as fotinhos. Obrigada. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente. Beijos, tchau.